Justiça Federal rejeita denúncia de corrupção contra Temer A Justiça Federal rejeitou uma denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro contra o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outras seis pessoas. A ação foi um desdobramento da operação Lava Jato e a pura pagamento de propina nas obras da usina nuclear de Angra 3. Esse processo estava nas mãos do Juiz Federal Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, que já tinha aceitado a denúncia do MP. Mas o STF decidiu que a competência para julgar os atos não era do juiz e encaminhou o processo para a Vara Federal Criminal do DF. Maior hospital pediátrico em São Paulo vê salto de crianças saudáveis com Covid grave. Um fato novo tem chamado a atenção dos médicos do Hospital Infantil Cândido Fontoura, a maior instituição pediátrica pública do estado de São Paulo. O número crescente de crianças pequenas sem comorbidades anteriores que têm tido complicações graves da Covid. Assim como outros hospitais infantis, o Cândido viu explodir o número de internação em janeiro. O último foram 102 casos suspeitos, dos quais 39 já confirmados de Covid, contra 4 de janeiro de 2021. Material todo envoltando, bairro. Tudo vivo. Avião com o cantor João Gomes, Vitor Fernandes e Taciso do Acordeon apresenta problema no tanque de combustível. Na noite de ontem, dia 3, João Gomes se apresentou na cidade de Macapá. Após a apresentação, a banda iria pegar um voo para a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Devido à falha no tanque de combustível da aeronave da empresa Gol, os artistas tiveram que sair do avião, tirar toda a bagagem e voltar para o hotel. Segundo informações publicadas por Nicásio Júnior, assessor do João Gomes, o avião apresentou defeito ainda no solo. Os passageiros foram impedidos de embarcar e o voo foi adiado para esta sexta-feira, dia 4. Infelizmente a gente não conseguiu voar hoje, a gente já estava dentro do avião. E aí, notificaram que nós tínhamos que descer, que o avião estava com um probleminha, né? Probleminha. Que não dava para resolver agora. Papagaio rouba a câmara e faz vida incrível da própria fuga. Um papagaio pataleve roubou uma câmara grupal, filmou a rota de fuga dele em um parque e ainda tentou comer o dispositivo após voar com ele. Além de ladra, a ave ainda demonstrou admiráveis habilidades audiovisual e fez uma excelente filmagem do voo e das belezas do Parque Nacional na Nova Zelândia. O roubo ocorreu por certo descuido da família, que visitava o parque e tentava filmar a fauna local. Por sorte, Lucas, um dos filhos do casal, achou o objeto pouco depois, após procurar entre algumas pedras próxima. Apesar de arranhões no case protetor, a câmara estava intacta. Homem se irrita após ter atendimento para a mãe negado por falta de médico e tranca-upa com corrente. Gabriel Ferreira Campos, de 36 anos, buscava o auxílio médico para a mãe, de 73 anos, que tinha sido queimado por uma largarta. Mas ele teve o atendimento recusado, com a justificativa de que não havia profissionais médicos no plantão, de acordo com o portal G1. Para a Polícia Militar de Minas Gerais, o homem disse que se revoltou ao ser encaminhado para a UPA de Brumadinho, cidade vizinha, somente depois de esperar pelo atendimento de passar pela triagem, em vez de ser direcionado na chegada da unidade. Por isso, ele se revoltou lá com a entrada principal da UPA, impedindo a entrada e saída de funcionários e pacientes. Com a chegada de PMs ao local, Gabriel retirou o lacre, liberou a entrada da UPA e se comprometeu a comparecer na delegacia quando for solicitado, e por isso não foi preso. Quando eu falei da saúde, de caso de homofobia, o Marcos Paulo, de caso de homofobia, o que ele fez? Tchau, tchau.